Olá Demetrios, tudo bem? Confesso que durante a semana, ao ver um spoiler no canal do Instagram, eu fiquei um pouco preocupado. João Firmino, você vai conhecer a sua custom. E vocês querem saber como ficou o S10 da Itaipu Binacional do João? É só ficar aqui com a gente. Esse é o modelo que serviu de base para fazer a customização da viatura de serviço da S10 Itaipu Binacional. É uma S10 que retrata a viatura da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, com as cores da época. E foi aqui que partimos para mais essa custom. A arte de plotagem original da viatura, que você me enviou. E agora você vai conhecer como ficou a customização da sua S10. Primeira mudança, logicamente, nas cores e no uso da arte original que você me enviou para fazer a plotagem. Na original, os faróis de milha estão chapados para dentro do para-choque e não existem as entradas de ar. Já na customizada, eu cheguei os faróis de milha para frente, recortei o para-choque abrindo a entrada do ar, coloquei o gradil por detrás dessa parte chapada, tal qual é parecida com a original. E a entrada de ar do capu, eu usei uma tinta preta, fosca, intensa, para dar aquela sensação de que ali é vazado. Na grade frontal, eu usei o barimetal para fazer as partes cromadas, de cima dessa grade. E recoloquei o emblema gravatinha da Chevrolet. O original, a capota Santo Antônio, ela veio com a textura, tanto do couro quanto do metal, iguais. E veio também com uma rebarba de plástico. Na customização, eu retirei todas as rebarbas e criei uma textura na parte do couro, para que houvesse uma diferenciação entre o que é metal e o que é a lona de plástico. Na traseira, ela recebeu o destaque do detalhe de plástico da tampa da S10, assim como o Chevrolet tradicional nessas picapes, que são estampadas na tampa inteira. O Brake Light foi realçado da original, que quase não aparece, por causa da grossa camada de tinta. E a falta do detalhe do acrílico. Apesar de ser um detalhe mínimo, a presença dele faz diferença. Música Outro detalhe discreto é que no parabrisas foi colocado uma película imitando o degradê de proteção da incidência de luz solar nos olhos do motorista. Ele é bem discreto, azulado, quase não aparece, mas faz parte da obra. Música O REC da capota do original, que é preto, ganhou um destaque prata-alumínio na Custom. Música Os retrovisores receberam uma atenção especial também, eles foram pintados na cor do carro, tiveram os detalhes de encaixe pintados em preto, e aquela tinta prata-fosca foi substituída por folha de prata, para dar uma sensação maior de reflexão. O retrovisor interno também não foi esquecido e recebeu o mesmo cuidado. Música Olá Demetris, tudo bem? Confesso que durante a semana, ao ver um spoiler no canal do Instagram, eu fiquei um pouco preocupado, mas no domingo quando começou o vídeo, eu quase enfartei, quando eu pensei que você teria que refazer o trabalho todo de novo, e que eu iria demorar mais ainda para ter essa obra-prima na minha estante. Eu não tenho nem palavras para agradecer a você, por eternizar essa lembrança que eu tenho dessa empresa, tão querida por mim, o CBOGAS, e que eu pude fazer parte da história dela. Demetris, eu te falo, essa obra-prima já tem um lugar garantido na estante do meu escritório, e ela não vai sair de lá por nada. Muito obrigado, meu amigo. João, foi um prazer imenso trabalhar nesse projeto, porque é exatamente isso que dá sentido ao meu trabalho. Quando você consegue trazer a emoção à tona, revivendo uma lembrança feliz ou mar qualquer na vida de alguém, através de uma miniatura, ela adquire outro horizonte. E para mim, passa a ter um valor agregado independente porque eu fiz alguém feliz com o meu trabalho. Isso é muito bom, isso justifica um pouco da arte. Porque se a gente for pensar bem, a arte não serve para nada. Mas quando a arte, ela provoca uma emoção, ela consegue resgatar alguma coisa, aí ela passa a ter valor. Então, eu deixo você com a imagem dessa pequena joia, enquanto não chega o momento de você tê-la nas suas mãos. Então, um abraço e eu que agradeço muito essa oportunidade que você me deu. Tchau. 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 Tchau.